Já descobriu o erro? Já conseguiu descobrir aonde está o erro? Acha o erro, não tem essas fotos? Acha o erro? Então, olha isso aqui, onde veio parar a mola? A mola deveria estar encaixada aqui, neste alojamento aqui, onde ela está aqui. Como este amortecedor já é caiava, foi trocado, excelente marca, caiava, com certeza essa mola escapou do alojamento no ato da troca. Fizeram a troca, forçaram a suspensão para encaixar o amortecedor e a mola escapou e ficou escapada. Esta é a importância de uma revisão pós-compra. Toda vez que você compra um veículo, o ideal é você fazer uma revisão antes de fechar o negócio, para ver o que você tem que fazer no serviço e após a compra, você encosta e faz uma revisão pós-compra. Olha aí, olha isso. Não, vocês estão entendendo aqui, né? Olha lá. Então, senhores, vamos corrigir aqui, vamos tirar essa mola fora, lavar, vamos tirar os dois lados já, vamos lavar os alojamentos, tudo, vamos encaixar durante a revisão pós-compra que estamos fazendo aqui para o nosso inscrito, certo? Inclusive, ele é o dono da F1000, então será o vídeo da SW4 dele com o final da F1000 que eu fiquei devendo no vídeo anterior dela. Para vocês entenderem o sistema aqui, deixa eu ir do outro lado que está encaixado e mostrar para vocês. Olha lá. Então, esse aqui está encaixado, botou o amortecedor Kayaba, excelente amortecedor, excelente amortecedor e está aqui, olha. Desse lado está certo. Ele reclamou de um soco, por isso que é muito importante você passar os inconvenientes do veículo para o seu mecânico no ar da revisão. Tem que passar os inconvenientes, você passa os inconvenientes e ele vai olhar para vocês, certo? E aqui a gente vai agarrar na orelha dela a revisão pós-compra, que você vai acompanhar todos os detalhes no final da F1000, após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! O que é que eu vos falo, Leandetão? Falamos direto da Gautomecânica 4x4 do Cidobre do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonete classe A, seu canal preferido, seu canal número 1. Assista ao vídeo e fique fã! Não assista a nenhum vídeo desse canal, porque se você assistir, você fica fã, não consegue mais parar de assistir. Temos mais de 2 mil vídeos no canal com apenas 5 anos. Tem hora que eu fico pensando, o cara é vídeo do Parque Funchu, não é mesmo? Da linha canônica do BDA, temos 1.100 vídeos mais ou menos. Conta de 1.100 vídeos na linha canônica. Aqui também é um número fabuloso. E o canal inteiro com lives, com especiais, com vídeos de outros temas, inteira mais de 2 mil vídeos. Comerciais antigos que a gente sempre coloca, shorts, tudo entra na contagem, na contabilidade, dá mais de 2 mil vídeos. Você assiste aqui, eu acho que você vai ficar, se você for maratonar o canal inteiro, você fica 2 anos assistindo o vídeo. Sensacional! Olha o que temos aqui, SW4, 15, 15 ou 14, 15? O ano, o ano mágico, o ano do ápice, do topo da cadeia alimentar. Aqui está ela. Comprou também, cliente inscrito nosso, comprou pela... Porque acompanha o canal. Comprou o F1000, olha só, vídeo de sabadão, já disse, claro, um vídeo de sabadão. Teremos um vídeo final do F1000, que também é desse inscrito, e mais de sabadão, 4, 15, que vão fazer uma revisão de fluidos, troca total de fluidos. Vocês estão vendo o milionário, já está agarrado na orelha, mostrando para ele aquilo tudo, que tem que fazer ali, o que não tem que fazer, o que não tem que fazer. Show de bola, né? Mas vamos lá, o que vocês querem ver. É a caminhada, é isso? Certamente que sim. A gente já começa olhando o tubo do intercooler. Olha só, que beleza esse aqui, senhores. Olha que beleza. Está vendo? Os detalhes ali do cabeçote. Aquilo que eu mostro para vocês, quando comprar um veículo, é impressionante. Fluido radiador, rosinha ainda, tranquilo, original. Ou seja, eu estou mostrando as evidências de um carro muito bom. Olha lá. Sensacional, senhores, sensacional. Olha isso aqui. Olha a direção. Tampa da correia dentada. Assim que chegar o SQ, vamos ver, confirmar o ano. Eu escutei uma palavra aqui. Fala, Luizão. Você está boendo? Tudo, joia. Estamos aí, dando trabalho. Já tem um velo ali, olha. Faz aquele lá, descubra o erro, como é que é? Ah, descubra o erro aqui. Descubra o erro. Descubra o erro. Morto da alcaiaba. Claramente, na hora de trocar, o cara não... Meu Deus do céu. O que você falou é isso? Senhoras e senhores. Existem momentos na vida que você pergunta assim, o que acontece? Olha lá, seus senhores. Já descobriu o erro já? Olha isso aqui. Olha só a troca. Olha o morteador, colocaram um caiaba. Certo? Muito bem. E olha a troca aqui. A mola desencaixou e montaram desencaixada mesmo. Olha isso. Ó, esse lado aqui está certo. É que a SW4... Não, está errado. Está errado a mola. Está errado, está errado. Mas ela tem um soquinho atrás, tá? É, eu falei pra ele já. Ela tem um soquinho atrás e é dela mesmo. Os muitos bicheiros vão pegar no meu pé agora aqui. Ah, mas não está em prisão, né? Vamos beber meu sangue aqui. Está vendo? Bate atrás. O Dimas, o W987, esses caras aqui. Enfim. E aí, o que é? Mais ali, mais aquilo. Vamos deixar no style. Vamos deixar no style. Vamos arrumar isso aí. Então, senhoras e senhores, basicamente, aqui é uma revisão pós-compra, certo? É uma revisão pós-compra. Olha que interessante. A F1000 está ali, certo? A F1000 está ali, trocando aquela coluna de direção. Fazer o seguinte. Assista os takes que eu fiz da F1000. Para você ficar a par do que está acontecendo com ela. E aí, eu mostro a vocês o que estamos fazendo, beleza? Assista os takes que eu fiz da F1000 do término do serviço dela. Vai lá, assiste agora. Mas, afinal de contas, o que é que o crente está fazendo aqui? Estou soltando. Senhoras e senhores, a caminhonete pronta, certo? A gente vai e descobre que o chassi quebrou. Olha só. O chassi quebrou. Estava novinho a triga de crente. Não dava para ver, né? Não, ele já estava soldado. Isso. Já estava soldado. Certo? Ele já lixou aqui, senhores e senhores. Mas já estava soldada. A gente fez o serviço. Terminais, braço, pivô, tudo novo. Para a caixa de direção quebra. O suporte da caixa de direção quebra. Olha lá. Está vendo? Já estava soldado aqui. Já estava soldado aqui. E quebrou o suporte da caixa de direção. Olha lá. Olha o trinco aqui. Está vendo aqui? Aí o crente, seu olhar clínico, ele já falou que vai reforçar esse suporte que colocaram do motor aqui. Ele já vai dar um talento nesse do motor aqui. O soldador velho, o soldador velho. Aí, senhores e senhores, é por essas e outras que eu digo o seguinte. O carro já estava pronto. Só estava faltando só o arremato. Levar o quadrador para o cara arrematar lá. E aí nós vamos manobrando aqui dentro da oficina. Até para levar o quadrador, ele tá! Deu um estrago. E a direção ficou mole. Vamos ver que a direção quebrada. O suporte cai na direção. Depois de termos, graças a Deus, mais uma vez, Deus põe a mão. Da mesma maneira que o selo furou antes de chegar, esse suporte quebra dentro da oficina. E se quer uma lá em Colímpia? Aí agora, aí às vezes o serviço demora mais do que o previsto, porque tem coisas como essa aqui, ó. Então, por favor, né? Entenda essas coisas que eu estou mostrando. É imprevisível. A gente bate o olho. Que nem aqui. O cliente bate o olho. A solda tá aí, tá soldado. Ele falou, rapaz, vamos dar uma reforçada aqui, aproveitar que tá fazendo visão. Falei, pode reforçar. Por quê? Porque se um suporte desse quebra, esse aqui quebra longe daqui, e aí? Então, vocês estão vendo? O serviço protocolizado. Vocês viram no vídeo dela de sabadão. Certo? Já tava pronto. Tudo certinho. Tudo testar. Tudo no chique show. E aí quebra. O suporte aí, o cliente me explicou aqui, que da F1000, isso aqui já é meio, meio crônico, né? Tem até um suporte na chapa aqui, né, cliente? Você falou ali? É meio crônico, sim. É, na verdade, ela quebra fácil ali, né? O setor de direção é muito forte, a frente é muito pesada, e aí acaba trimpando, acaba trimpando. E a máquina de solda nova aí, cliente, então? Pop. Pop, tá, Galáxia. Essa aqui é boa. Essa aqui é só. Ô, crente, agora você não tinha virado consultor empresarial, mega blaster, consultorias e assessorias? É só, isso aqui é hobby, só faço pra mim, velho. Ah, é hobby, né? É hobby. Aí, ô, 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 aí, ó, tá vendo, senhoras e senhores? Ô, Luizão, olha aí, Luizão. O crente. E a solda do crente, você sabe que a solda do crente é abençoada, né? Não posso deixar quando aparece oportunidade essa aqui, se divertir um pouco. Ô, crente, fala desse eletrodo pra nós aqui, crente. Esse eletrodo é um eletrodo especial mesmo, só pra... Traz esse aí, quer dizer? Traz esse aí, que é normal. Explica essas duas diferenças, pessoal, já vi aqui, vai lá. Vamos lá. Esse aqui é um eletrodo... Esse aqui é um eletrodo 13. 7018, que ele chama, esse aqui é o 13 mesmo. Esse daqui é um eletrodo especial cromo-niken, né? Um eletrodo que dá a melhor liga pro material. Se for um material duro, ele fica duro. Se for um material mole, ele fica mole. Então ele fica de acordo com o material ali, entendeu? Então ele... Eu gosto de usar ele pra essa situação. De brinca de chassi, recuperar uma peça um pouco mais dura. Eu gosto de usar esse daqui. Ele não vai fazer com ele agora. Rapaz, então é um eletrodo inteligente. Ele se adapta à dureza do material que ele solda. Ele já é mais duro do que esse. Ele já é por natureza, mas ele... Ele quase que acompanha ali um pouco o material que a gente precisa. Ele é o cromo-niks, hein? Cromo-niks. Então tem gente que usa esse daqui até pra soldar a ferro fundido. Que é um material que... Muito difícil de dar liga de solda, né? Que é um material muito poroso. E eles... Muitos soldadores usam aí, por causa de uma emergência. Eles acabam usando isso aqui. Show de bola, senhoras e senhores. Então tá aí, ó. O crentão vai fazer a solda. Então vocês vão acompanhar a solda do crentão daqui a pouco. Depois de pronto, tá aqui no... No... No chassi. Aqui no suporte. E ali. Beleza? Como eu falei pra vocês, a gente vai deixar o carro... Protocolizado. Carro não, é caminhonete. É caminhonete. É, senhores e senhores. Olha lá como que tá aqui, ó. Reforçou a solda aqui. Reforçou a solda aqui. Ei, pena que eu não mostrei a solda pronta agora aqui, ó. Mas ficou lisinho, rapaz. Por isso que não pode deixar pra depois, né? Tava soldado. Aí o crente falou assim. Não, solda depois que é pintado. Eu ia soldar, né? Aí que acontece. Eu fui... Chegou gente. Chegou um monte de falar comigo. Outro aqui já tava pronto o serviço. Porque temos que entregar, né? Mas vocês viram aqui. A solda que foi feita aqui. Reforçou. E agora a gente vai... Alinhar novamente. E levar pra mexer no radiador. Tranquilo? Então agora, solda do crente. Eletrodo especial. Você tem explicação do crente sobre eletrodo? Você sabia de tudo isso aí que ele falou? Olha só como é que ficou. Cadê a solda? Fala bem. Cadê a solda que tinha aí? Parece que é a peça do chassi, né? Olha lá. Olha aí. Ficou lisinho, gente. É isso aí. Finalizando a F-1000. Serviço como esse, vocês viram. Solda ali na ponta do chassi. Que o crente fez. Agora a parte do radiador está pronta. Agora temos um sistema de arrefecimento aqui. Eficiente, senhoras e senhores. Olha aqui. A tampa está aqui. Fizeram a tentativa de colocar ali. A gente discutiu aqui no momento. Eu falei, olha. Não dá certo. Né, Messias? O pessoal propôs. Falei, ali não vai ser certo. Não dava certo. A circulação de água ali. Aí eu falei também da altura do radiador. Foi ou não foi, Messias? Foi. Da hélice ali. Da hélice. Aí tudo bem. Aí fizemos um projeto aqui. Chegou agora. Radiador subiu 3 centímetros. A tampa passou para cá. Ligada no reservatório original. Tubulação está fechada lá. E agora temos um defletor em cima da hélice. Chique show, senhoras e senhores. Olha que beleza ali, ó. Agora a caminhonete está 98% pronta. E vamos dar uma volta agora. Acabar de conferir tudo. E terminar. Gostado do serviço do radiador? Olha lá. Voltou de partida novo. Falei para vocês? Olha lá. Olha ali, ó. Sensacional, né? Olha só. Radiador aqui. Capô. Fechou o capô certinho para não pegar nada aqui em cima. Agora está aí, ó. Nota 10, hein? Senhoras e senhores. Caminhonete pronto. Nesta parte final aqui do serviço. Você está acompanhando aqui em detalhes. Todo o andamento. Acabou de chegar do RTC. E a gente percebeu uma certa imprecisão na direção. Olha lá a coluna de direção se movimentando. E aqui são coisas que a gente descobre depois que está feito o serviço. Olha lá. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui agora onde está. Ali. Olha lá. Vou mandar o zoom lá agora. Olha na conexão da coluna de direção. Mais devagar agora. Olha aí. Mais devagarzinho. Olha lá. Está vendo? Está girando em falso. A coluna de direção. A parte de cima do canote. Ela gira. Olha lá, ó. Mais devagar. Aí. Olha lá. Olha quanto. Que ela gira ali um quinto de volta, mais ou menos. Para ir a parte de baixo da coluna. Para acionar. Olha lá. Vou mostrar de novo, ó. Coluna de direção. Ali é a parte que entra na caixa de direção. E aqui em cima. Olha lá. Em falso, ó. Quem está mexendo aqui? Hoje está a correria santa. Dá uma olhada. A correria santa aqui hoje, ó. Todo mundo garrado na orelha. Quem está mexendo? Quem? Quem? A build! A build! A build! A build! Sim, combatentes. É isso mesmo que vocês viram. Após todo esse serviço. A solda. Aquilo que eu expliquei aqui no canal algumas vezes. Quando você faz uma revisão profunda como essa que a gente elabora aqui. A gente desenvolve aqui no protocolo Águia. Peças que estão na iminência de se romper vão se revelar. Certo? A gente checa tudo. Você pode ver que vai até pintar na coluna. Mas aí embaixo tinha um ponto frágil, de fragilidade, que era a solda. Deveria estar trincando. A cara de direção acho que estava sem algum tipo, faltando apoio. Estou tentando desenvolver uma teoria aqui da dinâmica dos fatos. E agora com a solda feita no chassis. Com a suspensão nova. Pineu alinhado, balanceado tudo no prumo. Aquela coluna de direção ali cedeu. A gente viu que estava impreciso. A gente dirigindo. Nossa, não era para estar assim depois do serviço como esse, né? Ele, ah, descobrimos ali. E agora? Aonde a gente vai conseguir uma coluna direção do F-1095? Vamos agarrar na orelha aí. Vamos desenvolver o problema agora. Agora vamos explicar. Beleza? Olha o imperequetamento aqui na F-1000. Para a gente entregar ela. Estamos dando uma mãozinha de tinta aqui no para-choque. Olha no começo do canal. Aí você vai ver os vídeos. Como é que estava o para-choque? A gente isolou ali, ó. Fizemos o isolamento. E vamos dar uma imperequetada aqui nos para-choques dianteiro e traseiro. Que é isso, hein? Olha lá, seus senhores. Show de bola? Olha lá. Sensacional, né mesmo? A parte do imperequetamento para entregar a caminhonete. Olha aí. Show de bola? Então, aí estamos trocando essa coluna de direção que eu mostrei para vocês a folga. Está aqui o serviço que eu já apresentei para vocês. A adaptação do sistema de arrefecimento. Estamos tirando a coluna ali fora. Daqui a pouco a gente tira ela e mostra para vocês a nova. Está aqui, ó. Olha a nova aqui. A nova está aqui. Foi até relativamente... Ele que trouxe a nova. Foi inclusive o nosso inscrito que trouxe a nova. Passamos para ele. Ele tinha. E a gente trouxe a nova. Então, vocês vão acompanhar daqui a pouco a coluna fora. Beleza? E ali vocês viram. O Zeba deu uma passada fenomenal ali. E aí a gente tem que falar nada, né? Não vamos falar nada, não. Não vamos falar nada, não. Como eu disse na introdução do vídeo, a importância da revisão pós-compra. Tem que levar no seu mecânico de confiança e fazer uma revisão pós-compra. E é o que vamos fazer aqui e vocês vão acompanhar em detalhes o nosso pacote de serviço de revisão pós-compra. Show de bola, senhores e senhores. Então, é isso aí. 1515. Oh, máquina, hein? SW4 1515 com 96 mil quilômetros rodados. Portanto, uma revisão pós-compra de 100 mil km. Show de bola, né, né, senhores e senhores? Sensacional, não é mesmo? Sensacional. O milionário já está agarrado na orelha. Já soltou o óleo do motor. Já eu vi ele apertando ali agora. Já removeu o tanque. Já removeu o tanque. O tanque está lá no lavador, inclusive. Passar óleo de câmbio? Olha o óleo de câmbio. Vamos ver como é que vai sair? 100 mil km. 96. Cheiro de queimado. Olha, treinando óleo de câmbio. Daqui a pouco a gente confere os ímãs como é que vai estar, beleza? E eu quero mandar um abraço aqui agora. Eu quero mandar aquele abraço pro Evandro Mariano. Rapaz, ele vendeu pro Luiz a F1000. A F1000 também, que é do Luiz, que foi vendida por ele. Aí ficaram amigos. Já vão virar até cumpade, eu acho. E aí já foi lá, visitou pela casa dele. Ele vai vir aqui. E o Evandro tem uma Hilux 2006. Impecável. Evandro, meu amigo, aquele abraço, hein? E eu tô esperando você pra gente fazer uma revisão brutal nessa Hilux 2006 aí, hein? Tô esperando você aqui pra nós agarrar na orelha. Show de bola? Aí ele vendeu pro Evandro a F1000 e intermediou a compra desse W4 aqui. Sensacional, né? Como é que são as coisas, né, gente? É a corrente do Bay, né? A gente vai se conectando com as pessoas e Deus vai fazendo a obra. Show de bola, né? Gente, faz a orar, ó. Coluna de direção no lugar. Vamos ver a diferença agora? Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo agora que não tem nenhum delay da parte de cima com a parte de baixo, você virou, vira tudo junto ao mesmo tempo. Então olha lá, é aquilo que eu falo pra vocês, quando eu vou fazer a revisão, peças que estão na iminência de romper a vez, pode revelar. Ainda bem que revelou aqui dentro, né? Ainda bem que aqui dentro já ficou revelado. Show de bola, senhoras e senhores. A Cidávoo 4 tá lá, ó. A Cidávoo 4 tá lá, a gente fazendo o pós-compra. E a Fibili tá aqui, ó. Do Luizão. Tamo junto, hein? 100 mil quilômetros é uma quilometragem limite pra fazer uma troca de óleo, olha isso. Aliás, limite não. É uma quilometragem urgente. O ideal é trocar com 80, quando é nesse caso aqui, ó, de 0 a 80. A partir dali, 50, 80 depende do uso da camionete. E olha a quantidade de limalha nesse cárter com 100 mil quilômetros, que é uma camionete muito boa, olha lá. Olha. Aqui. Ó. Impressionante, né? A junta tem que ser nova, ó. Junta tem que ser nova. E aqui a gente vai agarrar na orelha. E vamos fazer agora. Muitos gostam. Eu não sei se você gosta também do antes e depois do protocolo agra. Ai, vou mostrar o cárter por fora, ó. Até por fora ele tá organizadão. Eu sei que tem uns que estão bem sujos. Mas vamos lá. Vamos conferir agora o antes e depois do protocolo águia. Antes. Eis o protocolo águia de troca do fluido do câmbio automático. Olha lá, senhor senhor. Olha aqui. Os imãs. A junta. O berço da junta. A junta. Olha aí. Olha aí. Os parafusos do cárter. O cárter. O cárter. Cada detalhe devidamente limpo, lavado, higienizado, como tem que ser. Sensacional, né? Deixa eu dar uma olhada nos imãs aqui. Olha só. Ficaram retinhos. Não precisa nem mexer. Dessa vez até isso. Correto, hein Renato Michelini? Olha lá. Quando você tira o imã, fica aquela meio uma borda aqui. Que dá impressão que é original, né? Não, né? Não. É só fugeiro. Deixa eu colocar retinho aqui. Senão Renato Michelini falou. Nem a tava reta, você mexeu, hein? Olha lá que beleza. Protocolo Águia. Os dois filhos de Dona Salete. Tirando aqui o módulo do tanque ali, senhoras senhores. Traz uma vasilhinha aí, samurai. Tem uma família do lado aí. Olha lá. Vocês viram o tempo? Ó, vocês já perceberam que é lavagem externa. A pré-lavagem. Aqui tava aquela tradicional terra. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa chegar a vasilha ali pra colocar dentro. Deixa a vasilha ali pra colocar dentro, senhoras senhores. Quase que a gente faz uma... Umas lambanhas, né? Derramando óleo ali, ó. Derramou um pouquinho. Deixa chegar a vasilha aqui. E a gente coloca dentro da vasilha ali. Aqui, ó. Ó o talento que a gente tá dando na vasilha. Pra gente colocar o módulo aqui dentro. E ter certeza que a sujeira que vai tá lá. Tá vendo? Esse é o menino chinês, senhoras senhores. Executando o protocolo águia. Um menino mais chinês que existe na face da terra. Olha lá. Não existe um menino mais chinês que este menino chinês aqui. Tempo real. Tempo real. Olha ela aí. A famosa borra. Ó a sujeira lá, senhoras senhores. Tá mal, cara. Pois é, tem uma... Olha só. Essa sujeira, esse corpo estranho, pesado ali, que eu não entendo. Então, onde que vem, hein? Ó. Né? Que a borra. Então, vamos fazer aqui agora. Higienização deste módulo do combustível aqui. Certo? Desse componente todo. E peso de tanque. Fica no sol. E fica top ganho. Show de bola? Vamos lá, senhoras senhores. Milionários já agarrou na orelha deste lado. Olha lá, que eu falei, ó. Mola lavada. Certo? Agora encaixada no seu alojamento. Olha aí. Show de bola, não é mesmo? Desse lado aqui já removemos a mola também. Netão, mas estava encaixada. Estava encaixada, mas não estava lavada. Vamos deixar no mesmo protocolo, não é mesmo? Protocolo para os dois lados. Vamos lavar os dois lados. Essa porta de freio aqui está boa, mas está suja. Não, está suja. Não, está suja. Como está suja? Boris Bunny já falou que aqui não tem nada o que se suje. Mas limpar o sistema de freio, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Então, sim, da hora que se suja, isso aqui é uma projeção astral. Boris Bunny, Boris Bunny. Olha a pista de freio, vai receber aquela emperequetada, certo? O óleo do câmbio já está drenado. Filtro novo no lugar. Olha o filtro novo aí. E olha o filtro velho ali e o óleo do câmbio. Sensacional, não é mesmo? Sensacional. Como eu já falei para vocês, numa troca de óleo, de caixa, escorrer é até normal. Até porque a gente deixa aquele fio de azeite sair. Mas o que é anormal é deixar sujeira. Você vira o milionário dando aquele talento ali para tirar todo o escorrido. E as molas agora estão no lugar devidamente protocolizadas. Olha aí. Agora está lavadinha no lugar. Lavadinha. Certo? Chicxul. Óleo diferencial LSD L5. Está aqui a bomba aqui. A bomba do que vai na frente, na caixa de transferência. Você já conhece o protocolo Águia, né? Cada caixa tem a sua bomba. Cada óleo tem a sua bomba. Aqui o protetor do tanque. Essa sujeira que está no protetor aqui, do tanque, é o que estava no tanque em cima. Para vocês terem uma ideia. O milionário já está agarrado na orelha. Acabou de tocar o alarme para buscar o migo. Por isso tem um cicotezinho. E aqui o milionário está agarrado na transferência. Trocando a transferência. Certo? Com 100 mil. Olha o cárter já está devidamente montado no lugar. E vamos fazer essa troca total aqui. Lubrificação e tanque. Pelo tempo não vamos fazer a descarbonização agora. Mas faremos em breve uma descarbonização dela. Uma... É isso? Descarbonização? Ah, claro. O detalhe aqui, ó. Máquina do estepe lubrificada. Estepe removido. Lavar. Vai lavar o estepe. Vai balancear. E aqui ele mesmo. Filho de Dona Salete. Mais novo. Você é mais novo, Cristina. Você é mais velho. Você também é cabadão? Olha lá. Olha lá. Lavou a roda. Acerto. Lavou a roda. Olha lá. Já zerou um lado. Olha lá. Chumbo novo. Certo? As outras rodas estão aqui também. Lavadas. Olha aí. O protocolo de balanceamento. Que vocês já sabem como é que funciona. Certo? Olha lá. Já... Aqui já quase... Já está balanceado. Porque 5 gramas é balanceado. Abaixo de 10 gramas é balanceado. Mas aqui não vamos gerar. Sensacional. E como tem que ser, né? Sangue espanhol. Estou vendo sangue espanhol aqui, ó. Sangue espanhol. Navigator. Oh, magma. A pergunta que eu faço para as senhoras e para os senhores. Olha essa corredentada aqui. 97 mil quilômetros rodados. É ou não é impressionante um veículo como esse? Estou falando do exemplar, não é mesmo? Aqui anda tranquilamente mais 50 mil tranquilamente. Não precisa trocar uma correia dessa jamais. Mas a gente tirou fora aqui. Vamos lavar a tampa. Vamos dar um atalento aqui e só. Não precisa mexer nessa correia. Tem o tempo, né, então? Olha. Olha, o lombo é do dono do carro. O lombo é seu, mas eu não trocaria. Eu não trocaria. O lombo é seu. O lombo é seu. Pode trocar ou deixa assim? Tá bom. Eu deixaria assim. Afinal, o fluido da direção hidráulica deve ser trocado de tempos em tempos? Não sei. O fluido dura eternamente. Estamos nesse exato momento fazendo a troca do óleo da direção. O milionário tirou pra mim ver aqui, ó. E o protocolo águia, olha lá. Olha o cliente inscrito, amigo nosso, acompanhando o serviço. E esse mil, falar nisso? Ô, só embora, hein? É o... Nota mil, né? Dez mil. Glória a Deus. A benção, meu Deus. Ele já ficou com esse mil, já andou agora de manhã com ela. Então, aqui, ó. Foi arrebentada, vocês viram? Lavou a tampa. Correia motriz. Aí já é outra correia, trocada. Filtro. O alojamento do filtro de ar. Aí tirou o reservatório da direção. Tá na mão do milionário o reservatório da direção. Olha ele ali, ó. Tá lavando o reservatório da direção, ó. Olha isso. Olha aqui, já só. Que beleza, hein? Olha aí. Sensacional, né? E olha ali, ó. Impressionante, né, senhores? Olha isso. Não é novo, ó. A gente só lavou. Desde quando ela subir, a gente vai ver melhor quando subir. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Como eu falei, senhoras e senhores, 96 mil quilômetros rodados. Sapata de freio original de fábrica e tá simplesmente zero. Desgaste ínfimo. Ínfimo o desgaste. Olha o laque da fábrica aqui, ó. Lacrou aqui, lacrou ali. Lacrada. Tá vendo que não foi mexido? Tá vendo que não tá com o laque rompido, ó? Olha lá. Aqui. Essas letrinhas aqui, ó. Sapato original. Sensacional, né, senhoras e senhores? Já tá dando talento lá na campanha do outro lado. E a ombro dá uma... Deixar ela pretinha, bonitinha lá, ó. Olha lá, lixando. Pra dar uma... BD atificada nela. Olha só. Sensacional, né? Então, senhoras e senhores, quando eu mostro essas coisas... Ah, mas todas as caminhonetes também ficam assim. Todas as caminhonetes também ficam... Ah, tá bom. Eu tô mostrando a Toyota. E você tire suas conclusões de caminhonete boa ou ruim. Você tira suas conclusões, beleza? O milionário já tá agarrado na orelha. Já tá fazendo a parte de... Aqui, ó, olha lá, olha emperequetado na campanha. Olha como é que fica. Que emperequetado, hein? Olha lá. Aqui ele tá dando talento ali agora na pinça. Pra pintar a pinça, olha lá. Limpando a pinça pra emperequetar ela. Show de bola. Luizão quer fazer um pôster. Quer colocar a F1000 e a S104 ali, lá da lá, fazer um pôster. Olha aí, senhoras e senhores. Certo? Então tá aí, ó. Amanhã... Amanhã a gente finaliza essa aqui. O Luizão ali. Ele é dono da F1000 também. Da F1000. E vamos, vamos... Pra onde eu vou. Ó, essa S104 Flex ali, escutaram a partida dela? É dono inscrito nosso também. Já apareceu aqui no outro vídeo sabadão. Nesse vídeo aqui, ó. Ela apareceu. Hoje eu ia fazer só uma revisão periódica. Alinhamento, balanceamento, troca de óleo. Ele vai viajar. Olha lá. O balanceamento nosso, vocês conhecem. Rodas lavadas. Sensacional, ó. S104 Flex. Beleza, senhoras e senhores? Olha lá. E aqui tá a F1000, ó. A F1000 pronta ali. Como vocês acompanharam, coluna de direção, solda. Enfim, mas agora ficou nota 10, hein? Nota 10, olha lá. Pequeno samurai colocando lá na rampa do alinhamento. Fica legal esses veículos se movimentando, né? Por que ele tá rindo ali, hein? Ó, tô filmando, hein? Não fica rindo, não. Olha lá, ele tá rindo da Newt. A Newt. Cadê ela? Ela tava ali? Sumiu? Eu tô lá, eu tô lá. Cadê ela? Eu tô lá. A Newt. Então, senhoras e senhores, tá aqui, ó. A F1000. A gente deu uma emperequetada nela, nos para-choques. Ele já andou, vocês viram. Ficou bom o serviço. Tranquilo? Então, a gente vai finalizar aquele serviço lá. Vamos finalizar lá aquele serviço. Amanhã, hoje é sexta-feira. Finalizar ele. Aí, vocês vão acompanhando aí. Será os vídeos do sabadão aí. Até o final do ano, nós tem vídeo de inscrito nosso aí, hein? Esse protocolo águia tão transformador que SW4 do Luiz, que era 2015, virou 2017, depois do serviço. Dá uma olhada aí, ó. Acabou o protocolo águia, ela virou 2017, rapaz. Olha isso que é um serviço diferenciado, não é mesmo? Só que não. Olha ela aqui, ó. É mais bonita, inclusive, tá? Eu vou falar pra vocês o seguinte. Esse modelo de 2015 aqui, ó. É a mais cabeceira de todas. É aquela diferenciada. Olha lá. Tá aqui a F1000. A F1000 tá aqui. Certo? A F1000zinha tá ali. Eles andaram com ela esses dias. Entendeu? A F1000zinha tá ali. E a SW4zinha tá aqui, ó. Dois serviços. Sensacional, hein? Aí, ó. Pequeno samurai finalizando. Ele é encarregado de finalizar. Ele, a Letícia e a Bia. É a equipe de finalização de serviço. Garra na orelha, meu filho. Vai lá. Show de bola, né? Fechou que era verdade mesmo. Que a... Depois do protocolo águia virou a 2017. Esse dia eu falei 2018, assim, o pessoal ficou tirando onda comigo. Num shorts. E como não podia deixar de ser, não é mesmo? Olha lá. O controle final de revisão. É isso aí. Daqui a pouco a gente continua aqui, hein? Engarrados na orelha. Muito bem, muito bem. Olha aqui. O palmeirense e o vascaíno. Os dois tão alegres hoje, hein? O palmeirense, fala a verdade. Você viu o final do jogo? Você não viu? Não assisti. Você foi dormir com raiva, né? Não, eu não assisti. Fala bem do dia 6. Pode mais, né? Show de bola. Pessoal, já atendei meu cliente aqui, ó. 21 anos cliente. Daqui a pouco a gente volta aqui. Muito bem, senhoras e senhores. Depois da participação do palmeirense, tá aqui, ó. Revisão. Baba de águia. Testamos aqui o injetor de água do farol agora. Certo? Olha ali. Show de bola. Pequeno samurai aqui, agarrado na orelha. Fazendo a baba de águia. Netão, eu queria ver funcionando, Netão. Negócio do ar. Negócio do farol, Netão. Então, peraí. Eu vou ligar. Olha o adezinho. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Lembrei da novidade. Vocês conferiram a edição 775 da 4 Rodas. Essa capa aí. Lá na coluna autodefesa. Nós, orgulhosamente, eu apresento para vocês que nós fomos entrevistados pela 4 Rodas a respeito de um defeito do coletor da tubagem da Tritão Nova. Tá lá. Senhoras e senhores. Para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso nome está além mar. Está indo além mar. Glória a Deus. Compre a revista e traga aqui para me assinar ela para você. Gostou dessa? Vem, Samurai. Liga aqui o retorno do farol aqui para a galera ver aqui. Olá. Para ligar o farol, você tem que... Para ligar o farol, não. Para ligar o limpador de água do farol, você liga o farol. Alô. Alô. Alá. E aperta o botão. Vai. Olha que beleza. Vai de novo. É legal, né? Parece um robozinho, né? De novo. Mas não deixa de ser o robozinho, não é mesmo? Olha lá. Mostra aqui o botão aí. Olha lá. Ligou o farol. Mostra o botão para a galera. Olha. Ligou o farol. Olha o botão ali. Olha. Olha. Vai, aperta o botão. Olha lá. Sensacional. É isso aí, senhores. Baba de águia agora. Muito bem. Muito bem, senhores e senhores. Olha isso aqui. Arma secreta da revisão. Max Tiesel. Beleza? Então vamos finalizar aqui. Vamos abastecer ela. Vou fazer um teste agora com ela. Dar uma rodada. E já vamos... Agarrar na orelha. Olha aí. Tchau, senhores. Estou pensando de novo aqui na 4 Rodas, né? Quem queria, né? A gente começou o canal como divulgação do nosso serviço. E hoje saímos na revista 4 Rodas, a principal revista automotiva do Brasil. Mais longeva. Enfim. Nossa, glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. O senhor faz coisas que a gente nem imagina, não é mesmo? Eu estou sabendo essa matéria há três meses. E para aguardar esse tempo todo aqui, sem contar. Oh, meu Deus do céu. Glória a Deus, furis. Glória a Deus. Muito bem, muito bem. Camionete pronta, senhores e senhores. Camionete pronta. Acabei de chegar do RTC Rodoviário com ela. Estamos finalizando aqui. Fazendo os testes finais. Show de bola, né não? Show de bola. Sensacional, olha aí. Beleza? F1000 também está pronta. Sensacional. Sensacional. Gostou? Vocês viram aí. Quatro rodas. Estamos na quatro rodas. Cadê a F1000? Olha lá, F1000 lá. Olha lá, olha lá. F1000, olha lá. Não estou nem acreditando, senhores. Não estou nem acreditando. Nota 10, hein? E como eu comentei, rapaz, para segurar, para contar essa história, para não contar para ninguém. Primeiro que tinha o sigilo jornalístico, né? Tinha que esperar a matéria. Pô, senão você perde o... O pessoal perderia a matéria. O furo, como diz, né? E, claro. Poxa, cara. Sensacional. Sensacional. Cara, quem... Começamos para divulgar a oficina. Os clientes veem o nosso serviço. E saímos da quatro rodas, hein? E eles querem que eu falo, já perguntaram outras coisas, já de caminhonete, temas de segurança de caminhonete, né? Enfim. Nossa, show de bola, hein? Esse vídeo de sabadão está top, hein? Então, senhoras e senhores, vamos ver o seguinte. Vamos correr para o abraço? Vamos começar agora mais um pergunte ao mecânico Netão e embaixador do Mato Grosso de Luiz, é o perito Mig. Para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, alegria. Senhoras e senhores, vamos fazer o inbox das quatro rodas que chegou para a gente aqui. Olha a encomenda aqui. Olha a encomenda lá. Vai lá, vai lá, vai abrindo aí. Vamos abrindo, vamos abrindo. Vamos ver? Vamos ver? Olha lá, que beleza, senhoras e senhores. Que beleza, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aí. Quem vai querer? Quem vai querer? Estou vendendo, hein? Estou vendendo. Fih, olha, comprei esse monte, comprei todos aqui na banca. Vamos lá. Aqui no final, é a sessão de autodefesão. Vamos lá. Aqui no final, aqui, ó. Vamos ver? Vamos ver. Aqui! Olha só. Olha aqui. O dono da caminhonete. E olha aqui, ó. Não, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Veio aí, veio aí. Aceita aqui, ó. Olha aqui. O problema é conhecido nos oficinas especializadas, como explica o aproveitado da área mecânica 4x4 e Neus Quero Neto, o netão do BDA 4x4 de Sinop. E aí! Aqui, migó, vê aqui. Olha aqui, olha aqui, vê o que está escrito aqui. Você falou espertão. Aqui, ó. O que está escrito aqui do Dedéu aqui? D, D, A, 4x4, D. Show de bola! Aí, quer dizer, chegou as revistas. Uma eu vou arrancar a folha. Quer arrancar a folha, vou pôr no quadro e vim com a capa. A outra eu vou guardar. Você vai ficar guardado aqui, ó. Vai ficar guardado aqui. As quatro rodas. Uma do mig, uma do mig, pronto. Você quer uma? Uma para mim e uma para você. Você quer uma também? E cola com a quadra. Então, moleque, cada um pega um aqui, ó. Três já foi, ó. Três já foi, olha aqui. Você leva, leva para aqui. Mostra para o professor, mostra para o redor. Mostra para o pessoal. Mostra para o meu pai aqui, ó. Saiu aqui. Sensacional? É isso aí. Agora não precisa coordenar o movimento. É só falar sozinho. Grande momento. Senhoras e senhores, começando mais um vídeo de sábado. Minha irmã veio visitar a gente. Aí, o senhor Luiz e o Miguel ficaram em casa. É, não vieram trabalhar hoje. Ela chegou, chegou no aeroporto do Miguel. Na hora do almoço. Eu vou tomar banho que eu vou pegar um voo agora. Com os carros mandeiros, a tia dele, o aeroporto. Então, ficaram lá. Não vieram trabalhar hoje. Falei, mas que coisa, hein? Bonito, hein? Mas tudo bem. É esse mesmo, né? Então, senhores e senhores, vocês viram aí o vídeo do... Revisão da FFW4, QCW4, né? E da FMILT. Que FMILT ficou depois? Ficou sensacional, não ficou? Luizão está na live direta aí. Show de bolo. Muito bem. Vamos começar já esse... 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 Esse pergunte, né? Porque é o meu candidatão de hoje. Com o Fifi. O Fifi tem essa questão dos mal-vidos. Ele falou blá, 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 blá. E falou assim, ó. Uma concessionária... Esse tipo de comentário parece a opinião do especialista da Globo. Não tem sujeito, não tem personagem, nada. É só aquela coisa vaga. Certo? Uma concessionária de rodovia utiliza sua frota 13 Volkswagen Maroc, que percorrem mil quilômetros por dia. Em quatro turnos, trocam óleo uma vez por mês. E a forrer dos veículos com um milhão e meio de quilômetros em cinco anos tiveram duas quebras. Antes de começar com as perguntas, sabe quem está aqui agora? A SW4 Banguela do Nene Gambá. É isso aí. Tomou café com a gente. Andou na caminhada dele, ele andou na trovoada pra ele ver algumas coisas. E está fazendo a revisão de 10 mil após a penetrificação. Você sabia que o Nene Gambá fez a revisão da caminhada dele aqui conosco? É este vídeo aqui, ó. Neste vídeo aqui... Se não aparecer uma tarjetinha agora no meu dedo aí, é culpa do YouTube. Você acompanha o final do vídeo. Mas tem uma playlist também. Aí você procura Nene Gambá, está lá na SW4 dele, beleza? Agnaldo Pacheco, boa noite. Você tem conhecimento de alguma falsificação de bicos desse carro da marca Denso? Pergunto por que uma pessoa aqui em Manaus me ofereceu a quatro mil os quatro bicos novos. Agnaldo, meu amigo, esta semana, semana passada, para ser mais exato. Não, foi semana, Anilde, a paleta da Denso. Foi. É, tem uma paleta da Denso, o pessoal veio aqui me visitar, trocamos uma ideia. Ficou aqui o pessoal da fábrica da Denso aqui. Dois técnicos da Denso aqui, ficamos aqui a tarde inteira, literalmente. Semana passada. Semana passada, né? Ficamos a tarde inteira aqui, né, Anilde? Foi. Perguntei no bico de seis fios por que não tem perto de reposição dele da marca Denso. Enfim, explicaram a parte de copyright, de royalties da fábrica, licença. Perguntei de falsificação, eles não têm falsificação. Enfim, é, Agnaldo, o que pode ser, seja, seja um bico remanufaturado, ele não tinha marca de usado? Ou, na pior das hipóteses, pode ser um bico descaminhado, extraviado, um bico que, sem nota, talvez? Não sei. Mas, enfim, segundo a Denso, eles não estão tendo problema com falsificação, segundo o pessoal da fábrica. Mas, isso pode ser hoje, amanhã já pode ter falsificação de qualquer outra coisa aí. Tranquilo? Américo José, boa tarde. É necessário trocar para a Torre e Disco se a embreagem está um pouco pesada? Sendo que para fazer marcha está tudo certo, está um pouco pesado o pedal e fazendo um pouco barulho. Hilux Standard 2019 2.8. Américo, sim, cara, pode trocar. Inclusive, se você for num outro vídeo de embreagem aqui, de Hilux, que está fazendo um barulho sinistro, neste vídeo aqui, ó, neste vídeo, o barulho que você está fazendo com a caminhonete é mais ou menos esse aí? Se for, já foi o Plator e Disco se faz, já foi o kit. Não, eu tirei, tá bom o Plator e Disco, cara, você não vai tirar um câmbio fora, uma mão de obra dessa, um câmbio gigantesco desse aí, e vai trocar só um rolamento, é o kit. Você não falou que é uma caminhonete, mas a Hilux, essa 2.8, teve alguns problemas de BI e sim, de baixa durabilidade. Tem um, se eu não me engano, essa aqui, essa do vídeo aí, que é chipada, não conta, mas foi tocado com menos de 20 mil quilômetros, foi isso? Então, sim, tem que tirar fora o câmbio e você faz esse protocolar que a gente tem aí. lava tudo, engraxa a pista do pedal e vai ficar bom. Inclusive, às vezes, ela está tão pesada que você já está se acostumando. Embreagem pesada, kit pesado, pode estragar cilindro mestre ou cilindro ciliar de embreagem, tá? Então, tem que trocar, sim, porque tem que ter macio. Que marca é que eu coloco? Original. Cheque motos. Então, existe algum teste de bateria para ver se a... Existe algum teste que dá para ver a saúde da bateria? A minha bateria de MS10 é de 2018, mas nunca deu sinal de problema. A Silveira falou que deu um aparelho à venda aí para vender. Senhoras e senhores, a bateria de 2018 está com 5 anos. Cheque motos, troque urgentemente. Essa bateria vai te deixar na mão de uma hora para outra. E quando você colocar uma bateria nova, a sua caminhonete vai melhorar em vários sentidos. Até consumo pode melhorar na sua caminhonete. Então, esse negócio de teste de bateria, você só vai testar se a bateria estiver nova. Nova que eu digo naquele período ali dos 15 meses de garantia, que geralmente é uma bateria. Mas, com uma 2018, tem que trocar. Tem que trocar. Não, testou, tá bom. Então, cara, troca, troca. Vai melhorar demais aqui na minha mente. E essa bateria, ela só vai faltar. Sabe que hora que ela vai falhar? Vai ser sábado à noite, na chuva e você longe de casa, sem bateria no celular. É nessa hora que ela vai falhar. Acontece tudo junto. Então, troque, beleza? Clube de Motores YouTube. Com a voz do nosso querido caneta azul. Graxa azul. Graxa azul. Graxa azul. Graxa azul. Tá injetada nas cruzetas. Dá um like aqui, Netão. Eu tenho um like e cantei o single aqui pra você, então. Clube de Motos. Clube de Motores. Quem vai fazer uma letra aí, hein? Graxa azul. Graxa azul. Tá injetada nas cruzetas. Ficou bom, hein? Ficou bom. Christian Dias. Então, deve ser Netão. Depois, faça um vídeo sobre o nível de óleo dos diferenciais desses carros. Toro, Renegade, Compass e Commander. Deve caso de diferenças traseiras fundir por falta de duplificação. Algumas unidades com menos de 50 mil km. Tem que verificar o nível. Principalmente, nos primeiros, 50 mil km. O Christian, existe histórico de sumir o óleo dos diferenciais dos carros dos carros. É o bujão superior. É o bujão superior. Você coloca óleo até o bujão superior, que a gente tem aqui no canal. Você compra uma bomba, bombeia o óleo lá pra dentro. Certo? Aí vai brotar um fiozinho de azeite, você tira o bico da bomba e olha lá. Você vai conseguir ver o óleo lá dentro. Se tiver um pouco, basta, você colar mais um pouquinho. Esse fio de azeite, você tem certeza que tá no nível. Aí, estará trocado. Beleza? E no nível. Então, o nível de qualquer diferencial, câmbio manual, diferencial. Dianteiro e traseiro, é o bujão superior. O bujão de cima é o nível. Luiz Santos. Netão, me chamo Luiz de Fortaleza, Ceará. Gostei de uma opinião sua. Tenho assinado a Ralupe em 2006. Tenho me interessado para a 2012. O que você me diria? Luiz, cara, eu te diria o seguinte. 2012, 13, não é um bom âmbito de Ralupe. A verdade tem que ser dita. Portanto, eu te aconselho a comprar uma 14, 15. Tá mais caro. Mas você não se incomoda. Às vezes, o que você vai pagar a menos no A12, você vai gastar de pico nela. E aí? E a 14, 15 é o ápice da geração 3.0. Blanco K da Ralupe. 2005, 2015. A 14, 15 é o ápice. Bandei com o Gambá aqui agora, com o Nene. E falei, bebê, não dá para você sentir aqui. Aquele inscrito nosso, lá, o inscrito nosso, do BDA, o inscrito dele, falou para ele assim, ó, estou com a 15 aqui, filé, traga a sua e me dá uma volta aqui e vamos fazer rolo já. Eu já vi, eu vi o vídeo do Netão aí que ele fez e eu fico com ela. Eu falei, cara, vai lá e vai. Aí eu vou lá, já vai na banguela e volto na outra. Então, o que acontece? A 15 é uma parte da Feminência. Em todos os sentidos. Portanto, se eu fosse um texto, eu colocaria um pouquinho mais de dinheiro, se fosse o caso, financiava e ficar com a 15. Beleza? Paulo Grazioli. Netão, Netão, mas se o esticador chegou no fim, não seria hora de trocar todo o kit da corrente descolizadora? Botou uns emojis, uns emojis. Não entendi por causa dos emojis. Aí o HB não falou assim, é muito difícil ver um tensão de corrente de motor qualquer chegar no fim, juntou a corrente. Exatamente, mas esse aqui, Paulo, não é um esticador, ele é um tensionador. Ele mantém a correia ali sem pular. O serviço dela não fazia ela ficar pulando, é tirar a vibração mesmo. E da Triton, sem histórico, de barulho. Sem histórico e barulho. Não entendi a sua risadinha. Ele é meio enfática. Entendeu? Camionete com 100 mil quilômetros, bem cuidado. Caramba, seria pra mim, seria prevalecer da boa vontade de tirar um motor fora da corrente. Esse motor da Triton aí, a corrente desse, o motor é pra 400, 500 mil quilômetros. Esse tem sozinho que mantém a correia pressionada, porque o esticador tá aqui embaixo, né? O esticador tá aqui embaixo. Aqui vai só pra manter a correia nos momentos que ela tá aquela afrouxada, dependendo da fase do motor, ele tá ali, só que mantém ela sempre no lugar. Por isso que faz barulho. Já peguei camionete aqui, com barulho de motor fundido e ela é sempre tensãozinho travada. Então, cara, não é esticador, beleza? Com certeza, eu não vou liberar o camionete sem trocar corrente, cara. Você foi mal ouvido agora, hein? Rodolfo Leijó, você esqueceu que o óleo tem a função, além de hidrificar, tem de limpar o motor? Imagine se toda a troca de óleo for feita com 17 mil km. Será que não vai formar borras de óleo? Rodolfo, eu te pergunto, eu gostaria que transfira essa pergunta pra Fiat. Essa semana vocês viram, teve o vídeo do manual da Fiat Toro, teve um shorts e vocês viram que a camionete é pra trocar com 20 mil km. E o Rodolfo tá falando do camionete com 17 aqui. A troca de óleo, Rodolfo, é pra 10 mil km, eu ensino nesse canal. Essa aí foi uma exceção que eu formei, a qualidade do nosso serviço e do nosso óleo que a gente usa aqui, a gente usa Repsol. Portanto, cara, não é pra trocar com 17 mil, é pra trocar com 10. Eu ainda acho muito, na minha, as camionete trocam com 5. Na Garbosa toca com 2, de 500, 3, enfim. Agora, e a Fiat, que manda trocar com 20? Eu acho erradíssimo, gente, eu acho que é provar que o carro é bom alongando a revisão e acho que isso pra mim não é prova de ser bom, não. Vamos ver, certo? O que a gente vê problema de Fiat Toro, o que que é? É diferencial travando, volta de óleo, é bomba d'água, vai tentar derrebentando. Vamos ver se tem coisa de óleo do motor aí. Mas você tá certo. Exatamente, o óleo do motor, basicamente tem 3 funções. Lubrificar, limpar e arrefecer o óleo. O óleo tá ali também pra baixar a temperatura também, senhoras e senhores. Entendeu? Roger Martini, eu trocar... Roger Martini... Roger Martini, eu troquei óleo de 20 e 20, porém com bardal com condição de metais a cada 10 mil quilômetros. Olha que interessante. A cada 10 mil, o Roger colocava esse óleo aqui, esse produto aqui, ó. Certo? Muito bem. Seus senhores, mas não vai dar excesso, né, Tão? Não, não dá excesso, porque como vocês viram naquela Fiat Toro do vídeo que eu mostrei, tava abaixo, já com 10 mil, então eu acabei tranquilamente com condição de dois metais. Eu, orgulhosamente, estava trabalhando no posto ESO, e a ESO naquela época tinha lançado o ESO Tron. Se eu não me engano, era 5W40 ou 0W40, não me lembro agora. Era o primeiro óleo sintético do Brasil. Eu participei da campanha do óleo, participei do treinamento, tive esse privilégio e essa sorte de participar daquele lançamento daquele óleo. O cara da fábrica veio, treinou a gente, como é que trocava, tal, tal, e era um óleo pra 20 mil quilômetros em 1995. E aí ele falou, esse óleo vai baixar, então o cliente tem que vir, quando a gente fez essa troca, era pra colocar só em carro moderno, na época, 95 era o que? Modelo, Corolla, 95, Santana, Monza, 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 que foi 92, Vectra, Vectra, o que mais? Da Fit, qual que é o Da Fit, o top da Fit, Tempra, Mareia, Mareia foi no final 98, não falei Mareia não, 97, Mareia, enfim, é pra carros mais graduados, obviamente, e aí ele ensinou o treinamento qual foi, pra ele romper esses 20 mil quilômetros, era necessário emendar o óleo, como diz o Gaúcho, tinha, ele ia baixar, normal, era um óleo mais fino, na época, a gente usava sempre 20, 50, 15, 40, ele era, ele era um óleo 5W 40, se eu não me engano, então tinha que fazer essa, essa emendar, tinha que completar o nível no meio, no percurso dos 20 mil km, aí inclusive um dos gaiatos lá que tava treinando com a gente, ele falou assim, ah, então, se o cara vai completar o óleo a cada 2, 3 mil quilômetros, se baixar, quando chegar com o vídeo tá novo, porque ele vai emendando, vai tá sempre novo, não, senhoras e senhores, a contaminação tá lá, tem que fazer a troca total, certo? E aí o Roger, em vez de completar com o óleo, coloca esse produto aqui da Bardal, condicionador de metais, beleza? Eu acho que a Fit, se bem que a Fit falou que tem uma lâmpada espia, né, lá pra avisar, mas eu acredito que tem que tá lá, com 10 mil, completar o nível, seria uma boa orientação do que constasse no manual. Então, Wilson Souza, a Fit está de brincadeira, é pra vender mais toro? Tão bom que os motores fares do Parly? Não sei se tão bom que os motores fares do Parly, que ali é linda, né? Aqui o que a gente falou, a Fit quer conferir uma qualidade ao produto, estendendo o período de revisão, isso é bom? Isso é ruim? Cara, não sei. Esse exemplar que a gente fez no vídeo, tava abaixo, aquele óleo não chegaria com 20 mil quilômetros no nível, não chegaria, pra mim foi um erro, não sei outros veículos, vamos acompanhar, a Fit quer o negócio for forte aqui, mas a gente vai acompanhar pra vocês isso aí, tranquilo? Silvestre Ozeias, bom dia Netão, tem uma touro diesel, troquei óleo e filtros com um ano 5 mil quilômetros, óleo diferencial baixa sem apresentar vazamento, tanquei, também troquei por 35 mil quilômetros, correia e bomba d'água, com 40 mil apresentando vazamento. Olha aí, a velho, velho, consagrado não, conhecido defeito de Fit e Touro vazando na bomba d'água. Então tem que trocar, essa caminete ali, no próprio manual tá escrito, né, ou a quilometragem específica, aquela 100 mil, uso normal, ou 20 mil, uso severo, ou 3 anos. É muita discrepância, né, de 100 mil, uso rodoviário e 20 mil, uso severo, é muita discrepância, não é, gente? Geralmente é a metade, pelo menos, 100 para 50, mas enfim. E essa foi a última pergunta de hoje, Neuza, viu aí? Você achou que ia ficar até de noite? Acabamos, acabamos. Cedo. Cedo. Estou de bola, senhoras e senhores. Então, retomamos. É, precisamos finalizar, né, precisamos finalizar. E assim encerramos, mas não pergunte a mecânica do Netão. Ah! Como eu tô falando, como eu informei pra vocês, o carro do Gambá tá aí, fazendo a revisão de 10 mil quilômetros, tu vai ter o vídeo, certo? Será o vídeo? Comprei a castelete dele, comprei a manteiga pra ele tomar o café. E ó, vocês conhecem o Maurício Gigliotti, né? Aí ele aqui, ó, Gambá Brother aqui, e o Broadmaster ali. Agora, essa é da boa? Agora você aprendeu a comprar uma manteiga. Isso aqui é manteiga, Netão. Esse é o dono desse laticínio aí, né, não? Agora, pegar o extintor da caminhonete dos clientes que vem aqui pra dar pra nós o café da tarde, se tem que tá certo. Tira com a lixadeira ali, ó. Olha lá. Ele falou, castelete, eu falei, busca lá. Busca lá, ó. Esse é o Maurício, o irmão do Gambá e tal. Gambá aí. Todo mundo junta aí. E a Nilde. Essa é boa. Essa, né? Agora, pra mim. Essa daqui. Eu não conhecia, eu não sabia que essa manteiga era da boa, Netão. Não sabia. Você falou aquele dia. Pode reparar que você vê o baú deles andando direto. Então, tem uma vaquinha. Isso. Eu falei pro Neto, que é só lembrar do leite e da castanha. Aqui, ó, vaquinha. Aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Olha lá. Olha a vazinha aqui, ó. Olha ela aí, ó. Ela fica do lado dos baús, assim, deles. Vem fazer entrega aí. E o Miguel gosta. Daqui de Castanhena. Da mesma, Mato Grosso. Aqui do Mato Grosso, aqui? Que bom, rapaz. Vamos, hoje temos que valorizar. Procura o iorgute deles. Ali no Machado tem. Iorgute. Toma o iorgute. Que bom você me fala. Aí, ó. Show de bola. Certamente que sim. Lembra que ele pediu a manteiga da outra vez? E aí, que mais que eu ia avisar? A Alain de Cruz já chegou ao motor de partida. Mas aí tem o vídeo dela. Aziz Top tá ali já, ó. Tô vendo Aziz Top ali? Já tá mexendo no motor no ar-condicionado. Deixa eu lá mostrar. Deixa eu lá mostrar. Muito obrigado. Nilt. A Nilt. Olha aqui. Olha Aziz Top aqui, frateiros. Que nave, né? Que nave. Começamos a montar o painel e junto com o painel ar-condicionado, ó. Colocou caixa nova. Certo? Estamos montando tudo com aquela fita pra tirar a vibração. Tudo que tá sendo montado. Coloca aquela fita. Certo? Caixa, evaporadora, tudo novo. Vamos dar aquele talentão aqui na Aziz Top. Sensacional, seus senhores. Então tá aí, ó. Tá aqui. Aí ele. A do Gambá aqui. Olha ela aí. Fazendo a revisão. Sensacional. A do Bastir tá ali. Chegou as peças do motor do Bastir também. Vamos... Algumas peças tá faltando. Vamos chegar. Ó o bloco aqui, ó. Ó o bloco novinho aqui, ó. Mas isso eu não vou mostrar agora. Só vou mostrar quando for fazer o vídeo. A caixa aqui do motor de partida. Essa aqui é a caixa do motor de partida, ó. Stater C. 28, 135, 51. Toyota, moto, comprolei também em Japão. Essa aqui é a caixa do motor de partida, ó. Ó o velho aqui. Beleza? Sensacional, né, senhoras e senhores. Essa aqui é a doido de Carlos. Também está aguardando algumas peças. Olha ela aí. Olha aí, Theo. Prontinha. Mas tem o vídeo dela. Tem o vídeo finalizando. Olha lá. Desliga e liga. Ó a partida, como é que foi. Desliga. Escuta a partida agora. Vai. Ó o motor de novo lá, ó. Sensacional, né? A gabarito tá aqui. Eu falei pro dono dela. Eu falei, deixa ela aqui. Eu falei, deixa ela aqui. Que a gente precisa dela pra montar os estopes. É, eu vou trazer pra cá. Eu falei, não, vai deixar ela aqui. Deixa aqui. Então tá aí, ó. A gabarito tá aqui. Esse corola aqui, senhoras e senhores. Olha aí, Chapaboa. Olha aí, Chapaboa. A garbosa. A gabarito. E a Dubastinha. Tem que colocar o nome da Dubastinha, né? Vamos pensar no nome pra ela. Esse corola garboso aqui, não é o meu, tá? Não é o meu. É bem parecido, mas não é. Tem um defeito inédito na história do YouTube brasileiro. Eu não achei o vídeo com o defeito que tá nesse corola aqui. Já tá terminando. Obviamente tem um serviço. E vocês não vão acreditar quando vocês forem assistir o vídeo deste corola aqui, ó. Vocês não vão acreditar. Olha aí a minha capa Tomodachi da Kayaba aí, ó. Trabalhando aí. Vocês sabem que nós somos Kayaba, né? Ali o pequeno samurai acertando o volante do S10. Olha lá. Este pequeno samurai é demais, né? Então é isso, senhoras e senhores. Show de bola. Ah, o Renegade também ficou pronto. Eu tenho até que terminar o vídeo dele, gravar algumas partes. Trocou o câmbio. E sensacional. Não é isso? Muito bem. O vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Gostaram dessa... Passando por todos os tatos dos caminete dos inscritos aqui. A gente tem que encerrar. A nossa dúvida tá pronta. Agora tá 100% pronta. Inclusive... Se eu não me engano, o vídeo dela, com a troca dos coxinhos no todo de partida, é o vídeo próximo sabadão. Aí no outro sabadão vai ser a doida de Carlos. Beleza? Vai ser a doida de Carlos. Aí vão tá tudo chique show. Tranquilo, senhoras e senhores? Agora vamos pra casa. Vou te dar esse vídeo aqui. Minha irmã tá lá. Eu preciso editar. Olha só. Tem que dar atenção pra minha irmã e editar o vídeo, hein? Essa noite vai ser longa. Águia Automecânica 4x4. Para, 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 para. Você está assistindo as nossas lives cristãs, toda quarta-feira. O tema da quarta-feira passada, como, o que é amar o próximo. Que tema sensacional. Eu trouxe um pastor, amigo nosso, homem de Deus, que ali é o exemplo de amar o próximo. Beleza? O primeiro foi eu falando, sozinho. Até quando será filho do diabo? Ou melhor, será que você é filho do diabo? Porque tudo o que é pecado, é o nascedor de todas as mazelas humanas, é a mentira. E o pai da mentira é o diabo. Então, tudo aquilo que você faz como uma zela humana, tem o pai diabo como o pai. Exista também nessa live cristã. O segundo tema foi o ataque de Satanás contra a família. O terceiro tema, como amar o próximo. O quarto tema, quarta-feira que vem, evangelismo e missões. No quinto tema, o papel do homem na sociedade moderna. Sexto tema, semeadura. E no quinto tema, semeadura. Quarto tema. Espera lá. Essa aqui é a terceira. A quarta, evangelismo e missões. A quinta, o papel do homem na sociedade moderna. Então, é isso, a cesta. Ah não, pedala lá. Apaga tudo. O homem só lhe diga uma coisa. E é o quê? Eu não lhe diga nada. São sete lives. É, sete lives. É isso mesmo. Que salsichamento que eu fiz, hein? É que eu fiz a primeira live piloto, só eu, né? E serão seis convidados. Por isso que eu estou confundindo a quantidade de lives aqui. Mas é isso aí. Tirando a minha, até acontecer esse vídeo do diabo, são seis lives com o convidado. Então, a primeira com o convidado foi o missionário Paulo César, o ataque de Satanás à família. A segunda, o pastor Neto, o que amar o próximo. A terceira, o pastor Tilica, evangelismo e missões. A quarta, o pastor Joel, o papel do homem na sociedade. A quinta, o pastor César Hanauer, o dono da autotec lá do campo automático, semeadura e prosperidade. E a sexta, vai fazer uma super aplicação de tudo isso e ensinar pra gente a diferença dos que servem, os que não servem a Deus, como o pastor Rogério. O pastor Rogério Arruda, o meu mestre, o quem me ensinou teologia. Beleza? Quem me ensinou a entender a Bíblia. Show de bola? Então, esse final de ano, o especial de Natal serão essas lives. Tranquilo? Águia Automecânica, 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Eu ia falar pra próxima live. Meu Deus. Eu ia falar pra próxima live.